Oi gente, tudo bem com vocês? É sempre um prazer estar aqui na Cozinha do VegTube e hoje eu vou fazer panqueca de carne moída. O legal dessa receita é que você pode fazer até para os convidados que comem carne que eu tenho certeza que eles vão gostar muito e talvez nem vão perceber que não é de carne mesmo. Antes de eu começar essa receita, não se esqueça de se inscrever no nosso canal porque a gente tem uma meta para esse ano que é chegar nos 300 mil inscritos e a gente precisa da sua colaboração para isso, tá bom? Vocês vão ver que é uma receita super simples, a massa é super versátil você pode usar para muitos outros recheios, inclusive o recheio doce. Eu vou bater os ingredientes da massa no liquidificador. Eu tenho aqui água, eu vou usar também a semente de girassol para fazer o papel do leite. Você pode substituir a semente de girassol por qualquer outra oleaginosa ou mesmo no lugar da água e do girassol usar um leite que você tenha pronto em casa. Para ajudar na textura da massa, eu vou usar a semolina que deixa a massa mais maleável e ela não fica quebradiça. E também vou usar a farinha de trigo. Se você quiser, você pode usar a farinha de trigo integral. É importante você deixar a massa descansar para desmanchar essas bolhas porque senão na hora que você frita a panqueca, ela vai ficar toda furadinha. Você pode perceber que a massa está um pouquinho acinzentada por causa da semente de girassol. Se você usar uma oleaginosa mais branquinha, ela não vai ficar assim. Mas não tem problema porque depois a gente vai cobrir com molho de tomate e não vai dar para ver a cor da massa. Para fazer o recheio da panqueca, eu vou usar a carne vegetal da Superbom que já vem moída e é só lavar e refogar. Vou lavar para ela ficar bem soltinha. Eu vou deixar mais um pouquinho aqui na peneira escorrendo enquanto eu refogo os outros temperos. Cebola Colocar um pouquinho de sal para ela dar uma suadinha Agora vai o alho E o pimentão Tomate Agora eu vou temperar com azeite Um pouquinho de pimenta caiena E aqui você pode usar os temperos que você gostar Depois que está bem temperada eu abaixo o fogo e deixo 15 minutos ela cozinhando para incorporar bem o sabor A carne já cozinhou os 15 minutos Eu já provei o sabor Acertei o sal, a pimenta E agora eu vou finalizar com cheiro verde Eu gosto de colocar a salsinha depois que eu desligo o fogo porque eu acho que o gosto da salsinha fica muito melhor do que a salsinha cozida Reserve o recheio e vou para a massa Para você fritar a panqueca você precisa de uma frigideira antiaderente Como eu estou sem uma frigideira antiaderente aqui eu vou usar essa panela que também vai dar certo Então, para fazer a primeira eu vou untar porque tem aquele mito que a primeira panqueca sempre dá errado Vou medir aqui para que todas as panquecas saiam da mesma espessura Bom, essa foi a panqueca teste Eu sei que um quarto de xícara dá certinho para o fundo dessa panela Quando eu perceber que a beirinha dela está virando é sinal que ela está boa Para a montagem da panqueca você coloca uma boa porção de recheio espalha bem e aí você enrola bem firme Eu gosto de deixar o final para cima porque depois a gente põe o molho e na hora de tirar ela não vai abrir Para finalizar eu vou usar o molho de tomate você pode usar também o molho branco que fica super gostoso também Se você preferir você pode também colocar um queijo vegetal ralado por cima e dar uma gratinada Ou então pode servir apenas com molho de tomate Chegou a hora de provar A panqueca realmente está muito saborosa A massa está super macia contrastando com a carne moída Você precisa fazer essa receita aí na sua casa Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e também se inscrever no nosso canal Tchau!